Música Bem meus amigos, pescadores, internautas Hoje o Roberto Camilo de Oliveira está saindo de Alfenas nesse instante Nesse domingo Nós vamos fazer uma expedição de pescaria no Rio Grande E filmar para mostrar para vocês, beleza? Música Camino de ida, chegando em Franca Olha o vídeo do galo da campina, que bonito Meus amigos youtubers, bom dia Sou o Roberto Oliveira Hoje eu estou longe de casa Vou fazer uma pescaria um pouco diferente daquela tradicional que vocês estão acostumados a ver E nós vamos pescar aqui no Rio Grande, aqui na cidade de Colômbia E vamos atrás de uns peixes diferentes que nós não temos lá no sul de Minas Agora de manhã vamos atrás das curvinas A tarde vamos fazer rodada Diz que está pegando uns barbados, uns peixes de couro E tem também, vai ter também a pescaria do Piauçu que a gente vai tentar pescar E nós como sempre vamos estar filmando para mostrar para vocês, beleza? Vamos que vamos E aí, beleza? Se Deus quiser vamos achar os peixes Nossa, que feixe de alga Foi embora Você pegou uma moita aí É que eu peguei uma pirulha aqui, na hora que eu fui fazer o comentário O Rubinho até chorou de rir porque ela foi embora Mas eu queria dizer o seguinte Isso aqui é um peixe desprezado pelo pescador Não vale, senão cai se capta não Dá a burlada, joga fora É o maior carinho Excelente, é para culinária aqui, está vendo? Isso aqui dá um caldo com a beleza O cara pega, como é que é a receita do cara? Duas, três piranhas dessas Olha, aqui ó, uns cinco quilos de paçoquinha Tomando Aí ó Ai mora, ai que belezinha, desceu Tem que ter então, Antônio, vamos lá na mamadeira Eu falei que ele fazia isso? Ele atacou e eu não deixei ele pegar E aí ó Vai pisada Ô boy, agora que resolveu Uh, o que que é isso? Agora que resolveu, cuidado Não sei como é que você não está sentindo calor com isso aí Não, não, tchau Estou sentindo calor, já conseguiu se retirar Rapaz, ele não Olha, ele não tinha sintonizado Porque ele estava pegando o cocó É É, eu não sei não Pegamos um barbadinho Acho que é um barbado mesmo É um barbadinho Agora vai pra água Vai Peraí Segura aí Curvinão 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 boa Nossa, olha aí Comparma Pula pirata Aqui ó Aí o bicho Curvinão O radarzinha vem Nosso amigo Que pegou um peixe Que está danado Agora eu vou Devagarzinho Está com pressa mesmo Está ruim Vamos fazer a pose aí Ai meu Deus Saiu um pintadinho aqui Devagarinho Não sei, pode ser barbado O Tuica já cantou uma bola lá Diz que é o pintadinho Vamos ver Fazer folia Olha que delícia Ah, nunca mais Tentado por varadura Viu Nossa, que beleza Rapaz, que delícia Olha, estamos aí um dia Meio devagar Que a pescaria Não é tentando Agora achou Um couro aqui Deixa não Solta ele Controla bem a fricção Olha, o equipamento Que está ali Uma varinha de 17 libras Uma linha sensor Zero, trinta Nossa E um anzolzinho Barra zero E isca de lambaria Olha, o bicho veio A anzol não é grande Não, a anzol é um barra zero Está tentando pescar Curvina e o barbado Oh, que coisa linda Ô Tuica Sim Fala uma gentileza Rola aqui para mim Senão eu não faço Serviço que eu tenho Que fazer direito Agora sim Ai, que beleza Cachara Rapaz Uma cacharinha Rapaz Que coisa linda Aí Olha que beleza Gostoso Até ficar na traia leve Assim Pegar Guinchar o peixe Não, não, não Ficava nessa bobeira De pegar O varão O corretão duro O varão de 17 libras O que que é isso Olha que beleza Não requer de nada Tem alicate aqui Pera aí Deixa eu pegar o alicate Uma cacharinha Entrou aqui na pescaria Ó Pessoal É uma pescaria gostosa Porque ó Vale lembrar Que ó Uma linha 30 De monofilamento Então se forçar A cacharinha Ela deve dar Uns 4 kg Nossa Beleza Isso aqui é bom demais Vem no encontro Da água do pardo Com o O Rio Grande Ontem o Tinho Estava falando Na Rosara Que tinha aumentado Muito esse peixe Aqui no rio E de fato Rapaz Olha pra você ver Que beleza É A gente sai de longe Sai do trabalho Pra vir Vai Vamos ver se Olha lá Olha a pontinha Passa a mão O licate Na bicha Opa Cacharinha Leva ela lá Pra tu ir Que ela saque Ela já tá cansada Já Quando eu tiro a foto Vai ela aí Soltar Ai 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 Calma 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 Puxa pra cima, não vamos estressar ela não, solta ela logo, vai Isso, vai, vai pra foto aí e pra água, vai Solta rapidinho Tá um, um, vai pra água já, peixinho Olha que coisa mais linda, cacharinha, quer ver? Vai pra foto, quer ver? Pera aí Pessoal, pescou, brincou, agora tem que ir pra vida, pra outra pessoa voltar e pescar De novo, pera aí, calma, deixa ela irar bem direito aí Segura no rabo, tira o lucado da boca dela e deixa ela respirar aí a hora que ia começar Solta pro lado de cá pra aparecer aqui Aí, ó, tá roncando? Ó Pode soltar Que beleza, vai pra vida, bicho, se é da água, fica na água Aí, faz um dininho aqui, ó Ó, chique, é assim que faz Que beleza, vai pra vida, bicho, se é da água, fica na água E aí, ó, chique, é assim que faz Que beleza, vai pra vida, bicho, se é da água, fica na água E aí, ó, tá roncando? E aí, ó, chique, é assim que faz